Está começando mais um Afivelando as Malas. E hoje a gente faz uma viagem no tempo. Nós vamos para a Idade Média. Ela que possui um dos maiores arquedutos romanos do mundo. E é uma das cidades mais antigas da Espanha. Vamos para a Segóvia! Segóvia está localizada entre os rios Clamores e Eresma. E é passagem obrigatória para quem viaja a comunidade autônoma de Castilha e Lyon. Hoje, Segóvia é ponto obrigatório de visita para quem faz aquela região central da Espanha. Que inclui Toledo, Salamanca, Segóvia, entre outras cidades lindas. É lá onde está um dos maiores arquedutos romanos do mundo. E detalhe, esse arqueduto foi todo construído sem usar nenhum material. Somente pedras, hein? Isso há dois mil anos atrás. É importante dizer que a Segóvia é muito pertinho de Madri. Fica a 90 quilômetros. Então dá para você fazer um bate e volta tranquilo. E de carro você vai gastar uma hora, uma hora e pouco. Mas você também pode ir de trem ou pode ir de ônibus. Tem ônibus de linha também. Segóvia, como eu falei, ela fica na região central da Espanha. E é uma cidade medieval. A maioria das construções datam do século XIV, XIII ou antes até. Um dos principais pontos turísticos de Segóvia é o arqueduto. Esse arqueduto, quando você chega na cidade, você já consegue ver. Ele tem 10 quilômetros de extensão. E fica dentro da cidade. É muito interessante. Ele separa duas plazas, né? Plaza do Azulguejo, à esquerda, e a plaza de la Artileria, à direita. Então, assim, é bom para você se localizar quando você está passeando pela cidade. E para contemplar essa majestosidade, você começa na Casa de Piedra. Começa de lá. E aí você vai fazendo todo o arqueduto, passando por vários lugares. Você passa pelo convento de San Antônio, El Real. Ele era o antigo palácio de caça do rei Henrique IV. E por lá você chega até o Alcázar, né? Aí, saindo do arqueduto, a gente vai passar pelo bairro judeu. Vai pela caixa de Cervantes. E aí dá acesso ao passeio del Salon. No caminho, a gente encontra várias fachadas interessantes. Várias construções medievais também. Inclusive, a gente passa pela igreja de San Martín. A Casa dos Picos, que é uma casa toda, assim, como... Com formas geométricas. É uma coisa antiga, mas com detalhes bem modernos. É bem legal. E ainda você pode fazer uma visita à Casa de Los de Víos. Tudo isso nesse caminho. Chegou a ver uma cidade pequena, e o centro histórico dela, onde estão os principais pontos, você faz tudo a pé. Você vai caminhando e vai passando, vai fotografando. São ruas estreitas. Ruas que mantêm as características da época. Você não vai ver garagem, casa moderna, de jeito nenhum. Tudo isso você só encontra se você estiver nos arredores de Segóvia. Mas a região principal, onde a gente desce, nós turistas, é linda mesmo. Temos também o Alcasa, né? Que é um castelo de conto de fadas. O Alcasa de Segóvia, ele foi construído no final da Idade Média. E já no início da Idade Moderna. Atualmente, ele é considerado um dos mais peculiares da Europa. É no estilo gótico, né? E seu interior é mudéjar. E tem pequenos detalhes de moda austríaca. Suas telhas de xisto são conhecidas. E também sua parede lateral em forma de proa, que ele proporciona um aspecto de conto de fadas, né? E provavelmente o Aldir se inspirou nele para construir, para desenhar o Castelo da Cinderela. Que é bem parecido. Temos também a Catedral de Segóvia, que ela é conhecida como a Dama das Catedrais. Ela fica na Plaza Maior. E seus grandes vitais iluminam o interior com centenas de cores. É um verdadeiro espetáculo, né? Em seu interior, você conhecerá a Capela de La Concepción e suas grandes pinturas a óleo. Inclusive, lá você vai encontrar o quadro A Árvore da Vida, de Inácio de Rias, que é do século XVII. É muito bonita a Catedral. Enorme também, bem grande. E é um passeio que você tem que fazer. Você também vai conhecer a Puerta de San Andrés, que é o Arco do Socorro, né? Fica na parte sul da Muralha de Segóvia, junto às suas irmãs. As portas de San Zebrano, Santiago e San Juan e San Martín. Todas elas se encarregam de conectar a Muralha e fechar o recinto. A porta é uma joia arquitetônica com majestosas torres. Vale a pena. Na gastronomia, lá tem um prato que ele é bem típico, né? Que você se for lá, você tem que comer o cotinilo. Eu achei meio estranho, porque são porquinhos jovens, que eles não podem pesar mais de seis quilos. E alimentam seis pessoas. A curiosidade desse prato é que a carne do animal, depois de assada lentamente, ela fica tão macia que os garçons costumam cortá-las em filetes. E a casquinha fica crocante e o interior fica suculento. Se desmancha na boca. Outros passeios você pode fazer também em Segóvia. Você saindo da cidade, descendo do Alcázar para o rio Eresma e cruzando a ponte, você vai descobrir a Igreja de Veracruz, o santiário de Fuenchila e o convento das Carmelitas Descalças. Também existem itinerários sinalizados pelos arredores, que passa pelo cemitério judeu, pela Fuenchila, Veracruz, Parral e pelo convento das Carmelitas Descalças. É um passeio tranquilo, eu recomendo. Conheçam Segóvia. Ó, preço. Se você for para Madri, hoje em dia com 4.500, você consegue uma passagem. Se hospedar em Segóvia uma semana com 2.500. E o trem que sai de Madri para Segóvia custa em média 9 euros, ou 50 reais, 55 reais. Então, é um passeio barato, é um passeio tranquilo, é uma cidade medieval autêntica, e você vai fazer um passeio que com certeza vai ficar nas suas lembranças. E é isso. E agora a gente vai falar sobre o Festival Viva La Carne, que aconteceu agora no último final de semana, no Aquaville, no Porto das Dunas. O Festival Viva La Carne, são seis horas de open food e open bar. Então, você vai comer e beber à vontade durante seis horas. E olha, são vários tipos de estandes. Eu tive na abertura do festival o agradecimento à assessora de imprensa, a Camila Albuquerque, que conduziu com maestria a assessoria do evento. São várias ilhas, são vários pontos onde você vai comer o bife ancho, a picanha, a bochecha de porco, hambúrguer artesanal. Tinha até... Tinha até... Tinha um tipo de paeja lá com produtos amazônicos, muito bom. E tinha também a paeja tradicional de camarão, que foi feita pelo chefe Luciano. Então, assim, é um dos festivais que já está marcado na cultura de Fortaleza. Esse ano foi a quarta edição. O evento trouxe nomes como Júlia Carvalho, especialista em churrascos e carnes, com experiências em diferentes técnicas no Brasil e no exterior. Trouxe também Mário Rezende, que é conhecido nacionalmente por fazer uma das cinco melhores costelas de fogo de chão. Trouxe também o Ednardo Alencar, que também tem técnicas de corte e preparo de carnes. Ele se profissionalizou com assadores de referência no mercado do segmento. Também veio o Jimmy McManus, que é o ogro, que ele teve participações na Globo, no programa da Ana Maria Braga. Então, assim, só nomes poderosos estiveram no Festival Viva a La Carne. O festival foi idealizado pela FD Produções e conta com o apoio do Sebrae, Sebrae Ceará e a Brasel. E trouxe marcas como Coca-Cola, Cerveja e Zibar. Essa semana agora aconteceu aqui em Fortaleza, o Brasil Travel Market, em sua 12ª edição. Esse é um dos eventos mais esperados pelo setor de turismo do país. Ele aconteceu no centro de eventos. Eu estive lá, grandes marcas passaram por lá, grandes empresas de cruzeiro, operadoras de viagem, agências de viagem. Tinha um espaço lá, um espaço muito chique, que era o Luxury, que recebia empresas que trabalham com mercado de luxo, grandes cruzeiros, grandes hotéis, como o Hotel Fasano. E, assim, um evento prestigiadíssimo, né? Eu estive uma tarde inteira e não me cansei, porque é bom demais. Esse evento, ele começou com expectativas elevadas para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Palavras da nossa secretária de turismo, Ivana Albuquerque. O evento é um momento crucial para a indústria de turismo no Brasil. Estamos ansiosos para compartilhar conhecimento, apresentar novidade e, acima de tudo, fortalecer o nosso setor. Eu sou fã da Ivana Albuquerque. Ela está fazendo um trabalho lindo à frente da Secretaria de Turismo. Parabéns ao governador Helman de Freitas pela escolha. Sabe a escolha. A programação do BTM, ela foram dois dias, né? E ela incluiu a participação da Brand USA, organização de marketing responsável por promover o turismo dos Estados Unidos. Também tinha um stand do Uruguai maravilhoso. Me receberam muito bem no stand do Uruguai. Agora a gente vai falar sobre o Fortaleza Restaurante Week, que é um evento gastronômico que acontece anualmente aqui, que é a assessoria da Mônica Vieira e da Inspira Comunicação. Um evento maravilhoso. Esse ano o lançamento foi num restaurante Carbone, onde a gente da imprensa, nós podemos degustar o menu, que inclui entrada, prato principal e sobremesa. Nessa edição, 19ª edição, ele explora a diversidade do bioma brasileiro. São mais de 35 restaurantes de diversas regiões de Fortaleza. Menus e menis e preços atrativos. O Fortaleza Restaurante Week, ele além de movimentar o setor, né? Ele fomenta a cultura gastronômica do país. Esse ano ele também tem uma pegada social. A cada meni vendido no festival, será estimulada a doação de R$ 2,00 para o Instituto Primeira Infância do IPRED, que atende crianças e mulheres com situação de vulnerabilidade. E esse meni, ele é interessante que ele, por exemplo, ele tem o almoço, R$ 49,00 e o jantar, R$ 64,00, R$ 65,00. Inclui entrada, prato principal e sobremesa, né? E aí tem também o meni plus, né? Que ele é um pouquinho mais caro, são pratos mais bem elaborados, que aí o almoço fica R$ 59,00, o jantar R$ 74,00. E tem a categoria Premium, que é a top das tops. Almoço R$ 69,00 e jantar R$ 99,00. Dentre os restaurantes participantes, a gente pode citar alguns nomes, como o Balcone, Azul e Del Mare, Cervejaria Turati, Donkey Head, Gepos, Lô Restaurante, Pasta de Ala, La Pasta de Ala, Cabana Del Primo, entre outros. São 35 restaurantes maravilhosos. Então, vão prestigiar o restaurante WIC, vão desfrutar de momentos agradáveis nos melhores restaurantes da nossa cidade e vamos gastar pouco. Acabamos aqui o nosso afivelando as malas. Semana que vem, outro destino maravilhoso para vocês. Agradeço a todos, fiquem conosco, curtam, comentem, sigam a gente lá no YouTube. E semana que vem tem mais. Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto